Oi gente, tudo bem? Bom gente, hoje eu começo o meu primeiro dia trabalhando como recenseiadora do IBGE Gente, eu estou muito nervosa, meu coração está quase saindo pela boca, mas eu espero que dê tudo certo em nome de Jesus, então vem comigo Gente, eu perdi a aula de geografia, estou toda perdida nesse mapa, não consigo me achar, mas eu vou conseguir, vocês vão ver Gente, vai achando que vida de pobre é fácil, gente, eu me achei no mapa e me perdi no dispositivo, só Jesus na causa, hein? Gente, eu não sei usar Android, eu fiquei três horas só para conseguir ligar o aparelho, gente, mas eu consegui Agora essa roça consegui abrir os aplicativos Bom gente, eu não consegui trabalhar hoje, eu só peguei o meu setor O meu dispositivo veio com um defeito, por isso que eu não estava conseguindo abrir os aplicativos Então amanhã a gente vai tentar consertar para começar a trabalhar amanhã Mas eu tenho certeza que esse recenseamento vai dar super certo, então até amanhã, gente! Gente, parece que eu vou recensear a cidade do Batman, olha o meu setor É meio esquisito, né? Bom gente, hoje é o segundo dia de recenseamento Infelizmente eu ainda não consegui trabalhar, porque o meu dispositivo ainda está com defeito E ninguém conseguiu consertar ainda Gente, eu estou mais perdida que cego no tiroteio A gente já tentou de tudo, já tentou colocar, esqueceu a senha E essa senha não vai nem para um decreto, fica dando senha em vaga A gente já está aqui há mais de 4 horas tentando, gente Só de luz na causa mesmo Bom gente, era problema realmente no aparelho Aí a gente tem que trocar Agora está funcionando Aí é só apertar aqui Se achar nesse mapa E começar a trabalhar Bom gente, o problema que eu estou tendo É porque os endereços de onde eu moro Porque eu moro em São Gonçalves, Rio de Janeiro Está tudo embaralhado Tudo embaralhado Tanto assim, está bem complicado Deixar as casas Fora isso, fazer o questionário está de boa Bom gente, minha experiência na primeira semana Como recensei a dura foi um pouco complicado Primeiro meu aparelho estava com defeito Como vocês viram no começo do vídeo Aí eu só comecei a trabalhar na quarta-feira Então assim, foi bastante complicado Porque os endereços daqui onde eu moro Está tudo bagunçado Está difícil localizar E assim, muitas casas não tem o endereço na frente Então eu estou usando o Google Mapas do meu celular Para se localizar Tem pessoas que não querem responder Mas está tudo certo Vai dar tudo certo Muito obrigada a todo mundo que me acompanhou Beijo Tchau Até o próximo vídeo